E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo erro E dessa vez eu trago pra vocês um vídeo de 100 formas de morrer Mas cara, tem um toquezinho de frente nisso, vai ser como um talk show, vocês não sabem o que é isso? É o seguinte, vai estar ali a Duda, ela vai falar algumas questões pra nós E eu e o Prózido que está ali do ladinho, vai ter que responder E quem acertar, vai estar livre pra não morrer E quem errar, cara, vai azedar a boca dele, hein? Vocês estão prontos? Você está pronto, Prózido, na verdade? Eu estou mais do que pronto Ah, então vambora O mozinho está fazendo pra cá, aqui é só quem vai jogar o jogo, você é a juíza Estou no meu posto Está no seu posto? Então beleza, então Então você manda a pergunta e conta até 5 e o Prózido tem que responder no chat Beleza? Pô, mas tem que ser pergunta fácil, né? Beleza É, pergunta do Minecraft, mas tem que saber, né? Ih, caramba, ferrou pra mim Você conhece Minecraft? Ih, eu ferrou Vambora Manda bala Pode mandar primeiro Beleza Lá vem ela No Minecraft, Vanilla, existe uma coisa chamada Killer Bunnies Ele irá te atacar, verdadeiro ou falso Ai, meu Deus Ei, peraí Existe isso no Minecraft? Não sei Não sei, tu tem que responder Vai, conta até 5 1 2 3 4 5 Ai Ih 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 Qual que é? É verdadeiro Ah, não Esqueci de contar pra vocês Agora a Dua vai selecionar um número de 1 a 100 Que daí o Prózido vai ter que ir lá Vai lá, ó Fala Fala no número então aí Vai, vai 37 37 37 É o número da morte É o número da minha morte A gente tá pronto? Eu não quero ir, Sky Não quer ir? Mas não tem escolha É, regras são regras Você errou E a boca do balão arrebentou E agora? Cadê 37? Nossa, pai Como é que vai ser 37? 15 20 Tá chegando Como que tá o coração? Ai, tá chegando Ah, quem mais? Eu não conheci o Minecraft Ah, eu não estudei, né? Ah, não estudou? Não Estudei a melhor 35 Aqui, 37 Void Void Ah, não Esse é o pior que tem Vamos lá Cadê? Você espera eu respirar Ah, não Filha da mãe Você apertou sem eu me preparar Pronto Como é que foi a sensação? A sensação foi bem morrida Bem morrida? Ah, então tá bom Vamos que tem mais, tá? Não acabou, não Vai embora Manda outro Tem mais morte? Tem, tem mais Tem Ai, ai, vai Agora eu tô preparado Eu também, vai Cadê? Pode mandar? Pode mandar Se você tivesse 324 pepitas de ouro Quantos blocos de ouro você tem? Meu Deus Peraí Peraí Ó 9 faz 1 bloco Mas Caraca É muito Caraca Nós temos 5 segundos Posso contar? Pode 1 2 3 4 5 Caraca Não, pera Calma aí Vamos fazer as contas 324 4 Não, são 4 blocos Vamos morrer Você vai morrer comigo Fala o número pra nós dois 13 Ai meu 13? Nossa Ah não, 13 não Ai meu Ai meu pai 13 é o número da morte Tomei Ai ferrou Tô com medo Peraí, peraí 13, vamos ver o que que é o 13 13 Que isso? Chari monstro Ué Monster party Dá a mão Dá a mão aqui pra mim Dá a mão, dá a mão Vambora Vambora Ai O que que tá acontecendo aqui? Que isso? Tá animoso Caraca Não gostei É uma festa animoso Gostei disso não Que isso Deve estar se divertindo Né mano É muito divertido É né Só ver nós morrendo Vai É uma delícia Vai, pode mandar bronca Tem mais É muito gostoso Só vai, só vai Vou fechar o mano Já tamo ferrado Tá bom, beleza Aldeões zumbis podem ser curados Verdadeiro ou falso Aê Um Dois Três Quatro Cinco Os dois acertaram Aê Eu não conheço Minecraft Você sabia que eu era um aldeão zumbi? Você é um aldeão zumbi? Eu era Só que eu fui curado Por isso que eu sei essa resposta Eu não sabia que isso era não Agora você sabe Agora você Você é meio fedido Né Tá certo Eu sou o que? Não, não Pá Eu vou pegar uma pergunta aqui Tá maluco Tá me chamando de fedido Pá mãe da bronca Ai meu Deus Beleza É verdade que os creepers surgiram Por causa de bug? Verdadeiro ou falso? Eu vou saber Eu também não sei Eu não sou o notch E agora? Tem alguém teu número do notch aí? Por favor Eu ligo Não Tem não Tem não Tá Pode contar Eu vou chutar Eu vou chutar Juntei aqui Um Dois Três Quatro Cinco Os dois erraram Ah Nós vai morrer Ai não Mas como assim surgiu pra um bug? Que doideira é essa? Isso eu não sabia Fala o número Número Dois Dois Nossa a morte tá pertinho aqui Do nosso lado Zumbi Ai meu Deus Ah você não falou que era um zumbi? Converso com eles lá Beleza Eu era um zumbi Eu não sou mais Ai ferrou Vai Pode apertar? Vai Aperta Cadê? Ai Ué Ai meu Deus Começa com eles Ô Progidu Tá Skye Começa com eles Dá pra lutar Bate dentro Eu tô vivo Eu tô vivo Eu não tô mais vivo Ô Progidu Agora ferrou O que? Zumbi come cérebro Nós não tem mais cérebro E agora? Eu não vou acertar bom antes Não vou acertar agora mesmo Nossa Muito obrigado Obrigado De nada Eu não quero mais morrer Vai Palma da bronca Vai Beleza Ai meu Deus É possível obter uma poeira de glowstone De quebrar um glowstone? Que? É possível obter uma poeira de glowstone Quando quebra um glowstone? Mas Edu Pera Ah eu vou chutar Tá Vou chutar também Pelo meus conhecimentos Né? Um Dois Três Quatro Cinco Não Não pode Tô certo Tô achando que os zumbis deram Foi cérebro pra vocês Nossa Não tem também Não tem também São só quatro segundos Gente Os dois erraram Eu errei por um Eu votei 24 Quatro 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 Eu acho que derrou um pouco Caramba Ai pai Fala o número aí Pra não morrer Em homenagem ao segundo Do procedo Vai ser 24 Meu deus, bora. Vinte e quatro? Caraca! Eu entendi a pergunta errado. Ah, tá. Tava no chat! Eu entendi assim mesmo. Que que você tá rindo aí, Sky? É mesmo. Vinte e quatro aqui, que que é? Ataque do coração. Não, vai morrer. Vambora. Coração! Foi! Tataque do coração. Morremos? Nosso coração parou. Uma morte rápida e indolor. Foi! A gente tá sem cérebro. Sem coração. E sem dignidade com o nosso inscrito, porque ele sabe que a gente não sabe nada de Minecraft. É? Não é isso. Ferrou. Reputação, tá onde? Nem tem mais. Nem tem. Pode mandar outro. Quando que o Minecraft foi criado? Ué? Quando? Quando? Um ano? Eu não sei. Um. Não sei nem eu. Dois. Três. Também não sei. Quatro. Cinco. Nossa! Foi em 2009! Ai, não! Vai, 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 vai. Pode falar, pode falar. Pode falar. Vai pra morte 1. Ai, meu Deus. Tá aqui do lado. Ó a morte aqui, ó. Tempo de... Vamos lá. Creeper, meu Deus! Creeper. Vai travar meu computador. Vai explodir, vai. Vambora? Uhum. Vai. Vai. Foi. Cadê? Dá pra lutar, dá pra lutar. Assim! Luta, Sky. Luta, Sky. Luta. Luta. Não dá. Não deu pra lutar, não. Acabou? Tem mais? Vai dizer que acabou. Tem a última pergunta. Aí a última. A última. A última. Calma, calma. Essa é fácil. Calma, ó. Aqui, Edu. Aqui que nós temos que acertar isso aqui. É a última questão. Vai. Última. Se a gente não acertar, a gente não sabe nada. Um nadinho. Vambora. Vamos andar. Tá bom. Quantos diamantes é pra fazer um set completo? Ai, meu pai, meu Deus. Nunca me dei bem... Agora eu confundi. Pera aí. Com espada e picareta? Não. Armadura. Só armadura. 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 Eu tô... Eu tô confundindo dois números. Vai. Eu vou estudar isso aqui. Eu vou estudar isso aqui também. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Iiii. Acertaram? Aí, ó. Caraca, mano. Olha, olha só. Nós sabem um pouco de Minecraft até, não é mesmo? Acertaram duas perguntas. Ô, separa, tá? Ô, não zoa, não. Mas é isso aí, galerinha. Eu espero no fundo do coração que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like puladão. Se inscrever no canal do Prozido que vai sair na descrição. E também, cara, deixa umas perguntas aí pra nós tá fazendo aqui nessa nova série. Beleza? Espero no fundo do coração que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!